Se eu estivesse começando hoje no marketing digital ou trabalhar com negócios digitais, o que eu faria? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Opa, tudo bem? Aqui é o Leo Amoir, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou empreendedor digital, estou aqui no canal já desde 2017 entregando para você conhecimentos sobre negócios digitais que vão acelerar o crescimento do seu negócio. Bom, na aula de hoje eu preparei aqui uma listinha e a primeira coisa que eu já recomendo que você tenha aí, se você ainda não tem e está começando agora, é um caderninho para poder anotar todas as suas ideias quando você tiver alguma ideia. A melhor forma de você não perder, não deixar passar e esquecer é o papel e a caneta e aqui está. Eu preparei uma listinha aqui de passos que você precisa para poder começar hoje um negócio digital de sucesso independente da área que você vai trabalhar. Eu muitas vezes vou me referir aqui ao marketing digital porque é a minha área de atuação. Combinado? A primeira coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje nos negócios digitais seria escolher um nicho para trabalhar. A primeira coisa é escolher um nicho e é provável que você esteja começando como um afiliado. Então é assim, o nicho nada mais é do que a área que você vai trabalhar. Então, por exemplo, existem três nichos grandes aí. Na verdade, tem muito nicho grande, mas a maior parte da atenção das pessoas está mesmo focada no nicho de dinheiro, no nicho de emagrecimento, no nicho de marketing digital, negócios digitais. Hoje em dia existe um boom em torno disso, só que, claro, você não precisa necessariamente trabalhar com isso pela internet. Para você entender melhor, pensa no nicho como uma área de mercado. Então pensa assim, o marketing digital é uma área dentro do marketing digital. Você tem vários nichos, você tem diversas e diversas áreas que você pode escolher como subnicho. Então, quanto mais você subnichar, você tem a chance aí de se destacar e ser, quem sabe, o número um daquela área no mercado futuramente. Bom, primeira coisa então, escolhe um nicho para você trabalhar, uma coisa que você goste e depois, no passo dois, eu abriria um canal no YouTube para mim. Então eu escolhi o meu nicho aqui, beleza? Marketing digital, eu quero trabalhar com negócios digitais. WordPress, eu quero trabalhar com criação de sites. Show de bola, eu escolhi a área, que é o marketing digital. Dentro dessa área tem criação de sites que está ali, é um subnicho, beleza? E agora eu vou abrir um canal no YouTube. Por que abrir um canal no YouTube? Porque a gente precisa começar a criar audiência. E como é que se cria audiência? Produzindo conteúdo, beleza? Mas a gente está no passo dois, que é a abertura do canal no YouTube. Ah, Léo, eu não quero abrir um canal no YouTube. Tudo bem, eu estou falando o que eu faria se eu fosse começar hoje no marketing digital. 6 de julho de 2020, ok? Depois de abrir meu canal no YouTube, eu iria fazer o quê? Eu ia produzir um e-book e também iria produzir um mini treinamento em vídeo. Esse e-book eu pegaria o conhecimento que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, ou o meu conhecimento prático já daquela área que eu escolhi para trabalhar, e eu iria pegar este conhecimento e iria colocar dentro de um e-book, e iria também transformar isso daí num treinamento digital simples, um mini treinamento, porém que passe conteúdo de valor para a audiência. E eu iria utilizar tanto o e-book quanto o mini treinamento para captar o e-mail, captar o contato, captar o WhatsApp dessas pessoas. Por que se faz isso? Porque no marketing digital, a sua lista de contatos é o seu principal ativo. Eu vou falar mais para frente do caso do Orkut, mas você vai ver que a lista de contatos é talvez, se não mais, o mais importante de tudo vai ser a sua lista de contatos. Depois disso, eu faria o quê? Com a minha colinha aqui na mão. Eu faria uma sequência de e-mails. Por que uma sequência de e-mails? Porque de nada adianta eu captar o e-mail daquela pessoa ali e nunca mais me relacionar com ela. Faz sentido? É como uma pessoa entrar na sua loja, pedir para ver uma camisa e você deixar ela ir embora sem pegar o WhatsApp. Tem muitas lojas que já fazem isso. Vai lá, você vai ver um negócio que você quer, tipo uma placa nova para o seu computador aí. E quando você vai, o cara pega seu WhatsApp e te manda um boletim de novidades, te manda um semanal lá, enfim. É para isso que serve a captura. Bom, na sequência eu iria criar minha quantia básica no Instagram e no Facebook. Por quê? Porque é rede social, cara. É lá que o povo está. Você precisa ser conhecido, a sua audiência. A primeira coisa é quando eles vão ver um vídeo seu no YouTube, um vídeo de conteúdo, eles vão procurar seu Instagram, muitas vezes para mandar um direct, para tirar uma dúvida. Muitas vezes eles vão te procurar no Messenger lá do Facebook. Então, as pessoas, elas são curiosas. Elas vão ver um vídeo teu e vão atrás de você nas redes sociais. E se você não tiver presença digital marcada nas principais redes sociais, você provavelmente já vai estar aí uma carta fora do baralho, entendeu? Basicamente, tanto o Instagram quanto o Facebook servem para você cultivar, criar e manter a sua audiência, você se relacionar, participar de grupos e tudo mais que você já conhece. Na sequência, depois de criar minha continha no Instagram e também no Facebook, eu criaria o meu site Autoridade, que é o site onde eu iria falar sobre o meu nicho. Então, eu iria produzir, assim como eu faço lá no YouTube, eu iria produzir conteúdo para o meu blog, eu iria produzir conteúdo ou contratar alguma pessoa para poder criar para mim esse conteúdo, caso eu ficasse muito atarefado com aquilo ali tudo. É claro que no início você não vai ter grana, pode ser que não tenha dinheiro para contratar ninguém, então vai ser mais apertado um pouco, mas depois tudo melhora para você e aí você já pode terceirizar essas outras áreas. Agora, voltando lá no que eu te falei do caso Orkut, vamos falar aqui por que você precisa ter um site Autoridade. Lembra do Orkut? Pois é, o Orkut acabou, não tem mais. Então, imagina naquela época quem criou o seu negócio baseado no Orkut, que doideira, perdeu tudo. E, cara, um site Autoridade, ninguém pode tirar de você. A hospedagem é sua, o domínio é seu, você está lá, o conteúdo só você pode tirar aquele site do ar. É claro que eu não estou falando de nenhum ataque de hacker nem nada disso, mas você é a única pessoa responsável por deixar aquilo ali funcionando ou não. Então, um site Autoridade é muito importante. Bom, na sequência do site Autoridade, eu criaria aqui um pacote de bônus. Para que um pacote de bônus? Para me diferenciar do mercado. Então, se eu estou trabalhando aí no nicho de marketing digital, eu criaria um pacote de bônus que fizesse aquele processo de diferenciação. Por que as pessoas vão querer ouvir, comprar, escutar o Léo e não o concorrente? É isso que vai diferenciar o Léo no mercado. Então, cara, pacote de bônus, você precisa ter o seu, mesmo que você seja um afiliado. Depois de ter feito o pacote de bônus, então vamos lá. No passo 1, nicho. Passo 2, canal do YouTube. Passo 3, o e-book e o minicurso. Passo 4, a sequência de e-mails que eu criaria. Passo 5, seria o Instagram e o Facebook. No passo 6, site Autoridade. No passo número 7, foi pacote de bônus. E agora, no passo número 8, eu faria Facebook Ads, Google Ads, para as pessoas que interagiram com a minha página. E hoje eu estou falando aqui de tráfego pago, que é uma das áreas dentro do marketing digital, que a gente poderia falar que é um sub-nicho do marketing digital. Então, por exemplo, se você entra no meu site, se você acessa e interage com o meu Instagram, com a minha página, minha fanpage lá no Facebook, eu tenho como criar públicos de pessoas que interagiram nos últimos 7 dias, 14 dias, 30 dias, 180 dias, 60 dias, enfim. Eu posso criar públicos diversos, desde os públicos mais quentes, que são aqueles que interagiram recentemente ali comigo, até o público mais frio, que são aqueles que interagiram, sei lá, há 100 dias, há 150, 180 dias. E também criaria uma campanha de ads para lookalike. O que é o público de lookalike? O público de lookalike é aquele público que basicamente é semelhante. Você utiliza a inteligência artificial do Facebook para poder atingir pessoas semelhantes àquelas que já interagiram com o seu negócio ou àquelas que já compraram do seu negócio. Em outras palavras, você coloca o Facebook para trabalhar para você. Eu criaria, sim, um público de lookalike dos últimos visitantes. Eu criaria um público de lookalike dos últimos compradores, caso já tenha alguma venda ali realizada. E isso facilitaria muito no meu processo de remarketing, que é a minha última etapa, o último passo aqui que eu faria se eu fosse começar hoje um negócio digital. O remarketing nada mais é do que você interagir com aquelas pessoas ali de novo e de novo e de novo, sabe? Você tem que aparecer para elas. Você fez um conteúdo novo? Impulsiona para essas pessoas. Tem uma oferta para divulgar? Impulsiona para essas pessoas. Afinal de contas, tem aquele ditado de que quem não é visto não é lembrado. Se você some, simplesmente se você some, elas não vão lembrar de você na hora que elas pensarem em comprar determinada coisa. Esses são os passos. Eu vou deixar aqui embaixo também anotado, se você quiser baixar, tudo organizado direitinho. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você poder baixar isso tudo aqui que eu botei no caderninho, mas vou deixar um PDF de forma organizada para você. É isso, então. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui e o comentário também com as suas dúvidas, beleza? A gente se vê em breve nos próximos vídeos. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais. Tchau, tchau, tchau.